A novidade trouxe para a palma da mão um recurso que antes era utilizado somente pela polícia. Hoje o aplicativo lançado pelo Sinesp permite que o cidadão comum obtenha as informações sobre a legalidade do veículo em poucos segundos. Esta estudante, que pensa em comprar um carro, gostou da novidade. Claro, e evita bastante incomodação depois também, né? Às vezes é um carro furtado ou alguma coisa irregular, então é sempre bom consultar antes. Os usuários do aplicativo podem ajudar a polícia denunciando veículos com registro de roubo ou furto. E para isso é muito fácil, só ligar no telefone 190. E ninguém precisa se preocupar, pois a polícia militar promete manter a ligação em sigilo e o nome do denunciante em segredo. Para utilizar o programa é muito fácil. Basta acessar a loja de aplicativos do smartphone e procurar por Sinesp. Depois de instalado, é só se conectar à internet e digitar o número da placa. A resposta é instantânea e se o veículo for roubado, o alerta aparece na hora. A novidade chamou a atenção dos próprios policiais que já aderiram ao programa. A novidade que motiva o criminoso a roubar veículos é a possibilidade de venda. Se não tem essa possibilidade, são poucos os casos em que ele rouba para uso. O criminoso não rouba o carro para ele ficar usando. Ele geralmente rouba ou furta para poder vender. E nesse aspecto é uma grande contribuição. Quem não possui um smartphone não precisa se preocupar. A consulta de placas também pode ser feita pelo computador através do site sinesp.gov.br barra sinesp-cidadão. Assim como o aplicativo, a consulta pela internet é gratuita.